Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, neste vídeo trago uma notícia muito triste que acabou pegando todos nós de surpresa, acaba de nos deixar um querido ator e o mundo dos artistas estão de luto, mas antes de continuarmos peço que deixe o gostei ai no vídeo pois é muito importante para nos ajudar, peço que se não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações e nos sigam no facebook e instagram, os links estão na descrição. No início da noite de ontem o ator Gésio Amadeu morreu aos 79 anos de idade em São Paulo, segundo informações ele estava internado no hospital Santa Maggiore e não resistiu a fortes sintomas da covid-19. Mário Amadeu, filho do ator, confirmou a informação em suas redes sociais, abre aspas, meu pai acabou de falecer, falência múltipla de órgãos, por hora somente essa informação, assim que possível postaremos mais, obrigado. Gésio Amadeu era muito respeitado e querido por todos do meio artístico, o ator teve passagens pela Rede Globo, na novela Éramos 6 e também pelo SBT na novela Chiquititas, em que ele era o chefe Chico. Já no cinema Gésio emprestou seu talento para filmes como A Moreninha e o seu último trabalho na televisão foi ainda esse ano em Bugados, uma série do Canal Gloob, em que ele viveu o seu Andrade. Quem lamentou bastante essa perda foi a atriz Fernanda Souza, que trabalhou com Gésio na novela Chiquititas. Ela publicou uma imagem abraçando o ator, ao lado da colega Aretha Oliveira, na época em que elas gravavam a Chiquititas, abre aspas, vou lembrar para sempre do seu sorriso, do seu abraço amoroso e do seu cheirinho único, te amo, fecha aspas, escreveu a atriz. Fica aqui nossos sentimentos aos familiares e amigos de Gésio. Bom pessoal, por hora é isso, a qualquer momento voltaremos com novas notícias, portanto se inscrevam no canal e deixem o gostei no vídeo, tá bom? Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!